Oi amiguinhos, bem-vindos ao canal da Tia Flá e no vídeo de hoje vamos brincar fazendo atividades com a Peppa Pig. Vamos chamar produção junto com a Tia Flá? Um, dois e já. Produção, dá oi para os amiguinhos de casa. Vamos brincar? Fazer atividade produção. Você não quer fazer atividade junto com os amiguinhos de casa? Ah bom, olha que bonitinha Peppa Pig. Vamos para a primeira atividade de hoje. Os amiguinhos de casa vão participar desse vídeo junto com a gente. Labirinto. Peppa preparou um show de mágica para seus amigos, mas se perdeu e não consegue encontrar sua cartola. Ajude-a a atravessar o labirinto para chegar até o objeto. A Peppa está aqui, esse é o labirinto e a cartola aqui. Então, ó, precisa passar por esse pedacinho e procurar a saída aqui na cartola. Não pode atravessar o risquinho preto, nenhum risquinho preto, só onde está branquinho. Vai produção, já! Os amiguinhos de casa estão esperando produção ajudar a Peppa. Que isso produção? Não está saindo tinta direito? Errou! Produção está testando a caneta. Está boa, produção. Segura a caneta direito. A produção falou que aqui ele só estava testando. Eu acho que ele errou mesmo, né, amiguinhos? Vamos continuar. Não pode passar por nenhum risquinho preto. Lá vai ele. Será que ele ainda está testando a caneta? Errou! Chega de testar a caneta, produção. Sem passar por risquinho preto. Está indo bem agora. Vai produção, ajuda a Peppa Pig. Os amiguinhos de casa estão esperando. Ih, amiguinhos. Aqui tem risco preto, não pode passar. Continuando. Será que agora ele acerta? Vai, 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 vai. Não produção, eu não acredito que você fez isso. E ele está dando muitas voltas. Está ficando torto. Não, produção, isso. Chegou! Parabéns! Agora ele vai mostrar o percurso certinho do labirinto. Que a Peppa fez até a cartola. Muito bem. Ufa! Conseguiu! Próxima atividade. Esses amiguinhos de casa podem acertar antes que produção. Quantos são? Conte quantos gatos de pelúcia aparecem abaixo e escreva a resposta no local indicado. Tem vários gatinhos aqui. Vamos contar. Os amiguinhos de casa já falam bem alto quantos gatos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Escreva aí embaixo, produção. Os amiguinhos de casa foram mais rápidos do que produção. Parabéns! Temos dez gatinhos de pelúcia aqui. Essa brincadeira a Tia Flá também adora. Olha a família Peppa na hora do banho. George e a Peppa tomando banho. E a mamãe Pig e o papai Pig com esponja na mão para esfregar o corpinho dos seus filhos. Caça palavras! Outra brincadeira que dá para fazer junto com os amiguinhos de casa. Encontre no diagrama o nome dos membros da família da Peppa. Os amiguinhos já sabem que tem a Peppa, o George, papai Pig, mamãe Pig, vovô Pig e a vovó Pig. Vamos tentar encontrar aqui. Será que produção vai acertar, amiguinhos? Já encontrou? Vovô Pig, muito bem. Então faz um círculo. Aí! Agora risca aqui, papai Pig. Vovô Pig. Pronto, esse já achou. Vai, próximo! Eu já achei o papai Pig. Papai Pig! Produção também achou! Vai, produção! Peppa, eu já achei! Os amiguinhos de casa, será que já acharam, amiguinhos? Achou outro? Quem? Vovó Pig, produção, achou! Vovó Pig! E a Peppa? Os amiguinhos de casa já acharam a Peppa também. Vovó Pig, papai Pig, papai Pig. Peppa, Peppa, Peppa! Opa! Peppa! Não sabe? Eu já dei dica, mas produção não viu. Achou! Não é a Peppa? O George! George! O George! Falta Peppa e mamãe Pig. Mas tá fácil! Já achei a mamãe Pig também, amiguinhos? Mamãe Pig! Produção, não achou! Os amiguinhos de casa acharam, produção! Eu dei a dica! Mamãe Pig! A Peppa, produção, ainda não conseguiu achar, amiguinhos! Produção, não acha! Os amiguinhos de casa sabem! A Peppa tá aí! Mas e aqui em cima, no diagrama? Tem que procurar aqui! Risca aqui o George! Mamãe Pig! O George já riscou! A Peppa, você riscou, mas tem que riscar aqui! Achou! Parabéns, produção! Mais uma atividade concluída! Pinte e brinque! Conte quantos personagens aparecem abaixo e pinte o número correspondente! Precisamos contar quantos personagens tem aqui! George, papai Pig, mamãe Pig e a Peppa! Então são quantos? Um, dois, três, quatro! Qual é o número quatro? Ah, muito bem! Produção, está pintando o número quatro! Hoje ele está acertando todas as atividades! Parabéns, produção! Palavra secreta? Risque as letras que se repetem em cada linha para formar o nome da melhor amiga da Peppa! Nessa atividade vamos descobrir qual é a melhor amiga da Peppa! E para descobrir quem é, precisamos riscar as letrinhas que se repetem! G, G, G... Risca o G! G, G... G, o S é diferente! Então só riscou o G! Na segunda linha, a letra J! O U não, risca só a letrinha J! Na terceira linha, primeira, segunda, terceira, a letra K! É a que repete! Essa é Z, só risca o K! Primeira, segunda, terceira, quarta linha! A letrinha que repete é a T! Esse é um Y! Y não é repetido! Na primeira linha sobrou a letrinha S! Escreve aí... U! Z! Y! E a melhor amiga da Peppa é a Suzy! Que legal! A Tia Flador, essas atividades! Encontre o diferente! Marque a única imagem diferente! Aqui tem a Peppa, Peppa, Peppa! A, B e C! Alguma coisa tem de diferente! Duas são iguais e uma é diferente! E agora, será que a produção vai acertar? Os amiguinhos de casa já podem ver qual Peppa está diferente! A Tia Flá já sabe! Produção está vendo! As três estão com o bambolê! Dois bracinhos! Duas orelhas! A boca! O focinho! Dois olhos! Bochecha! Opa! Aqui tem a bolinha da bochecha, aqui também e aqui não! Então pode pintar a letrinha B! Agora, olha o George no seu carrinho bonitinho! Hora de colorir! Mas antes, vamos dar tchau para todos, amiguinhos de casa! Tchau, amiguinhos! Até o próximo vídeo! Obrigada por ajudar a produção nas atividades de hoje! Pode pintar, produção! Ixi, amiguinhos! Olha como ele está pintando! Tchau!